Música Fala aí coronas, voltei nesse vídeo pessoal Tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft E seguinte, coroninhos e coroninhas Eu desafio vocês agora nesse momento A conseguirem clicar no gostei E também se inscreverem no meu canal Isso tudo antes de eu cair Aqui embaixo nessa água, beleza? Então vamos lá, já aproveita o dedo aí Aproveita e deixa o dedo preparado no like Vamos lá 3, 2, 1 E deixa o gostei e se inscreve no canal Tchuuu Boa, eu espero que vocês tenham conseguido fazer esse super desafio Galera, é o seguinte Eu descobri uma técnica pra eu poder ficar super hiper milionário aqui no Minecraft Que é o seguinte pessoal Eu descobri, na verdade um passarinho me contou galera Que se eu fizer uns ingredientes mágicos E jogar na nuvem Naquela nuvem Então qualquer uma dessas nuvens aqui do Minecraft Eu posso fazer chover diamante Isso mesmo cara Então eu vou tentar Eu ainda não testei né Vamos tentar agora Ver galera Se vai dar certo Ou se não vai dar certo Eita Você ainda ouviu esse barulho Parece que eu ouvi um barulho de explosão aqui mano Ih, eu acho que eu tô ficando doido da cabeça Mas enfim Croninhas e croninhas Vocês acham que eu vou conseguir fazer chover diamantes ou não? Escreve aqui embaixo nos comentários, beleza? Então vamos lá Antes de mais nada O que eu vou precisar fazer galera É encontrar um diamante Sim Não é fácil fazer chover diamante Você acha que eu quero ser tão fácil? Não é tão fácil assim E eu vou precisar de encontrar um diamante E eu preciso de um ingrediente secreto também galera Sempre tem um ingrediente secreto né Porque se a gente revelar a fórmula secreta assim tão facilmente Aí perde a graça Todo mundo vai poder fazer chover diamante né pessoal Então tudo bem Bom Vamos lá Pronto Eu peguei bastante madeira aqui Porque eu quero fazer uma crafting table Né E aí eu vou fazer galera Aqui Sticks E agora eu vou pegar pedras Aqui Vou pegar bastante pedra Para fazer umas ferramentas melhores Porque eu vou ter que Encontrar alguma caverna Em algum lugar desse mapa aqui Para tentar encontrar um diamante né Vai ser bem complicado Eu sei Mas tudo bem Seguinte ó Vamos lá Aí Boa Vamos quebrando todas as pedras aqui então Para nós conseguirmos Pegar Aqui O Ferramenta né Aqui no caso vai ser a picareta Tá beleza ó Pronto Peguei aqui onze pedras Vamos ver o que consigo fazer aqui Eu consigo fazer uma picareta melhor Consigo fazer também um machado melhor E vou fazer uma espada também pessoal Porque vai que né mano Vai que Eu preciso usar a espada aqui Eu vou usar agora Beleza Eu precisei pegar carne galera Infelizmente Eu já estou começando Eu já estou começando a ficar com fome Então é muito importante Que eu pegue carne E outra coisa que é muito importante É eu encontrar uma caverna Porque se eu ficar cavando aqui assim Eu não vou conseguir encontrar Nunca Vai ser muito difícil De conseguir encontrar um diamante É mais fácil encontrar diamantes Onde tem caverna E Vaca Por que que você estava ali em cima Ai Essas vacas estão ficando muito doidas né pessoal Mas tudo bem Bom Então deixa eu procurar uma caverna aqui Deixa eu dar uma bisoiadinha Não Aqui não tem nada Aqui também Caraca Parece que eu estou em uma ilha mano Ferrou galera Se eu estiver em uma ilha Vai ser complicado Porque eu odeio ilhas No Minecraft Porque tem pouco espaço Não tem nada de bom E parece mesmo Que eu estou em uma ilha Ai Caramba Ferrou muito pessoal Ferrou tipo Muito muito Mas muito mesmo Tá Bom Eu estou em uma ilha Então é o seguinte Antes de eu começar galera A fazer né mano Procurar o diamante Eu vou fazer um lugar Para que Se começar a chover diamante Eu vou querer ficar super rico né Então Eu vou fazer meio que um lugar Para poder guardar Todos esses diamantes Vou fazer meio que Tipo um pote Um pote né Tipo uma caixa d'água Eu vou fazer tipo uma caixa Para poder guardar Todos os diamantes que caírem né Do céu Se caírem Tomara que caiam né Mas tudo bem Bom Deixa eu pegar aqui Beleza Agora eu vou quebrar também Essa madeirinha aqui Eu vou começar de algumas madeiras Deixa eu ver Caraca Tá Consegui bastante madeira Eu vou colocar Acho que eu vou fazer Nessa área aqui ó Vou fazer tipo aqui Assim nessa área Beleza Quebra aqui Pronto Aí Vou fazer uma caixa Tipo essa daqui Que eu fiz galera E agora Vamos colocar Aqui assim ó Tampa aqui né Vou fazer assim Para ninguém querer me roubar Quando os diamantes ficarem aqui Depois que eles caírem Do céu Pronto Coloca aqui também Beleza galera Agora Eu só preciso Quebrar o chão aqui também Porque eu não vou deixar Esse chão aqui Eu quero fazer tipo uma caixa Bonitinha Então deixa eu tirar Todas essas terras daqui E depois que eu acabar Eu fiz essa caixa Vai ser a parte mais chata Que vai ser Eu vou ter que procurar diamante Em algum lugar Aqui nesse mapa Eu vou ter que conseguir encontrar Um diamante Eu preciso de um diamante galera E além do diamante Eu preciso da fórmula secreta Que é um ingrediente secreto Na verdade né Beleza Coloquei aqui Pronto E Ok galera Essa daqui vai ser a caixa Onde eu espero Que fiquem bastantes diamantes Aqui dentro Se eles caírem do céu Na hora que começar a chover né Mas tudo bem Seguinte Deixa eu ver Opa Nossa mano Achei que tinha uma caverna por aqui Mas não tem É Opa E aqui Caraca mano Não Não é caverna Ou será que tem caverna pra cá Eita Tem uma caverna aqui galera Tem uma caverna aqui Não Acho que não tem também Seguinte Eu vou procurar essa caverna aqui Vou ficar explorando Vou tentar encontrar um diamante Se eu encontrar Eu volto Pera aí Não sairei não Pessoal Finalmente consegui encontrar aqui Já peguei alguns diamantes No caso eu consegui encontrar três O que já vai dar certo E agora Eu vou fazer aqui Vou pegar bastante terra Pra eu fazer Né Pra eu subir Até lá em cima Numa nuvem Eu preciso subir até numa nuvem E pra jogar os ingredientes Que me falaram Que vai funcionar né mano Então Deixa eu pegar bastante terra aqui Olha Eu peguei Sessenta e três terras Beleza Eu acho que preciso de mais Eu não sei a altura certa Até conseguir chegar ali em cima Mas tudo bem Bom Vou pegando bastante aqui então Pega aqui Pega mais aqui Eita Eu vou tentar mais uma caverna aqui Olha só Caraca Caverna boladona Beleza Consegui Aqui Bastante terra já Galera Só que Não Opa Tem uma nuvem ali Tem uma nuvem bem ali Eu preciso subir nela E jogar os ingredientes Mágicos Galera Pera aí Vamos lá Sobe aqui Nuvem Ok Seguinte Deixa eu ver aqui Tá Aqui dá pra subir galera Vamos lá Vamos subir aqui E tomara que funcione né Tomara que funcione Galera Cruzem os dedos aí pra funcionar Enquanto isso Eu vou subir aqui Beleza Tem uma vaca lá Beleza Tá Vai vai Não A nuvem tá passando Droga Eu não posso perder a nuvem galera Eu tenho que jogar os ingredientes mágicos nela Beleza Vai subindo Vai subindo Aqui Tá Tô quase na altura das nuvens já Vai Sobe 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 mais Sobe mais Sobe mais Sobe mais Sobe mais Eita Tô quase chegando na altura das nuvens Pessoal Vamos lá Só mais um pouco Boa Aí Beleza Tô na altura das nuvens já E seguinte Croninhas e croninhas Vocês acham que vai chover diamante Ou vocês acham que não Deixem nos comentários aqui O que vocês acham Então eu vou esperar essa nuvem chegar aqui Vou jogar o ingrediente mágico E depois eu jogo o diamante nela Galera Já joguei o ingrediente mágico aqui Agora só falta jogar Um diamante desse aqui na nuvem Então Vamos lá Cruze os dedos Tomara que funcione Um, dois, três E Vou jogar até pra cima Um, dois, três E Pum Vai vai Caiu Ai caraca é agora Eu não sei se Nossa Galera Começou a chover Mano E tá chovendo diamante Caraca Pessoal Olha isso aqui Nossa Pera Deixa eu pegar minha pá aqui Pra descer Nossa Mano Olha que louco Meu Deus Pessoal Tem muito Diamante caindo Caraca Tá Tomara que aquela Caixa que eu fiz Pra pegar o diamante Funcione E falando nela Aonde que ela tá mesmo? Ah Ela tá pra aquele lado ali Beleza Vai 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 Tô chegando 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 Aqui Vai vai Cadê? A caixa tá aqui Nossa Tá chovendo muito diamante Tá Galera Funcionou Nossa Tá cheio de diamante Aqui dentro Olha só Caraca Tem uma vaca Nossa Meu Deus Eu tô ficando Super Hiper rico Caraca Olha isso aqui Galera Eu consegui fazer Chuver Diamante Caraca Que louco Croninhos e croninhas Sabia que agora Você já pode ter O bonequinho do Cronos Na sua casa Isso mesmo Galera Você já pode Comprar esse bonequinho E pra comprar É muito simples É só você entrar No primeiro site Que tá aqui embaixo Do vídeo Entra lá e compra E garante O seu bonequinho do Cronos O seu bonequinho do Cronos